Foi mantida em segundo grau a condenação de 15 dos 16 integrantes de uma organização criminosa de Mondaí especializada na adulteração de leite bovino, denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina após investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime organizado GAECO na Operação Leite Adulterado 2, em 2014. O 16º acusado faleceu no decorrer do processo. Os réus foram denunciados pela promotoria de justiça da comarca de Mondaí e condenados em primeiro grau pelos crimes de organização criminosa, adulteração de alimento, falsidade ideológica ou crimes contra o consumidor, de acordo com a participação de cada um deles. Jefferson Quiniz para RWTV, o Alto Vale passa aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí